Fala rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeozinho com vocês e agora a gente vai lá, hein? Agora a gente vai lá pro cara que tá chamando nós, né? Vamos ver o que que é. Tomara que não seja trote, hein? Porra, tá me derramando pra trote não, né? O cara chamou ali o piloto. Vamos subir voo aqui, cara. Vamos subir voo. Aê, vamos pegar a altura. Ih, essa neblina vai quebrar nós, hein? Essa neblina. O cara chamou nós num localzinho bem sinistro, cara. Uma curvinha. E outra, todo serviço de avião é caro, velho. Não quero saber, não. É caro. Nossa, é difícil controlar o bicho aqui no ar, hein? Se você tá chegando agora no canal, se inscreve aí no canal. Deixa like no vídeo. Clica no sininho pra receber sempre os vídeos aí. Esse aqui é o meu sexto ou sétimo vídeo em sequência. Sexto ou sétimo vídeo em sequência. Então, segura aí, fio. Pra o pessoal que tá achando que é tudo programado. Ah, isso aí é coisa, ó. Esse aí é o sétimo vídeo em sequência, fio. Não tem como ter essa ideia tão boa assim, não, fio. Tranquilão? Aqui não tem isso, não. Aqui é... Apareceu, a gente faz. Então, vambora, hein? Aqui, matar o Serjão, matador de onças, eu dou 30k. Aí é uma coisa muito boa também, tá vendo? Os caras... Pô, daqui a pouco... Cadê o avião? Vambora aí, fio. O cara chamou nós aí. Daqui a pouco chega lá. Acontece alguma coisa. Bom, o cara... Você viu que a missão que aconteceu, né? A missão mandou eu pousar em cima de uma montanha. Com esse avião, eu consigo pousar em muitos locais, então, velho. É um avião pequeno, eu não posso fazer nada. Se eu posso pousar em cima de um... De uma porra de um... De uma montanha que não tem nada, uma estrada, então, fica fácil, né? Porque a estrada é... É easy. É retinha. Então, vamos ver. Esse cara pode estar chamando nós pra... Dá uma cor, mas lógico que eu vou ter que dar uma sobrevoada pra saber... Como é que se passa aqui, ó. Aquela pontezinha ali é ideal pra nós, hein? Pontezinha reta. Tá, a pontezinha ali é reta, cara. Dá pra gente pousar ali. Ou essa aqui, essa subidinha aqui. A subidinha é melhor. Aí é foda. Agora eu não sei se eu posso pousar ali. Porque, porra, lá a montanha não é uma estrada, cara. Aí tinha missão lá. E agora eu tenho uma chamada aqui. Isso que é estranho, cara. Eu creio que eu posso, velho. Eu creio que eu posso, mas... Vamos ver. Para, 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 para. Aí. Ô, louco, cara. Aí é foda, hein? Passar trote pra piloto aí... Escaro tão de tiração com nós, hein? Porra. Calma aí. Agora a gente... Ah, a gente tá perto aqui. Vamos fazer essa emissão, né? Não precisa nada, não. Não tá fazendo aqui a curva. Mas é tenso, né? O cara fez o DC com o avião aqui. Gastar uma gasolina, né? Não tá subindo com esse avião aqui. Antes que venha um carro, velho. Eu creio que não pode estacionar aqui, mas... Sei lá, Admin. Se você estiver vendo isso aí, avisa pra nós. Avisa, mas vê o vídeo de ontem, hein? Vê o vídeo de ontem e fica aquilo lá também na estrada, não, filho. E aquilo lá era a missão. Eu tinha que pousar lá. Então, não sei se pode ou não. É, fica estranho, né? Vai falar que não. Quem viu o vídeo de ontem, compara. Uma montanha ou uma estrada? Qual que é mais fácil de pousar? Eu creio que uma estrada seja mais fácil, né, velho? Tá, vamos pousar ali naquele aeroporto ali. Já tá perto mesmo. Vou lá pegar. Pô, você viu? Eu tô achando que é alguém, tá ligado? Mas eu vou fazer um anúncio ali, calma. Vou fazer um anúncio. Deixa eu pousar. Eu vou fazer um anúncio falando. Levo mercadoria. Tá ligado? Vocês entenderam? Vamos ver se aparece alguém, né? Mas antes eu vou ganhar um dinheirinho com isso aqui, velho. Piloto deu um dinheirinho muito bom pra nós. A gente já vai estar com uns 40 mil, cara. Tô pensando em fazer... Esse vídeo aqui também de piloto, cara. Aqui já vai dar um adianto pra caralho pra lá. Vocês acham que eu já sei? Eu sei que eu posso estar pousando. Mas assim é mais rápido. Ah, tô aqui. Ah, por causa do caralho. Eu tava lá agora, velho. O cara passou trote pra... O cara falou, tô aqui. É, rapaziada. Acho que bugou, hein, cara. A gente vai ter que fazer outra coisa. Acho que a gente vai ter que fazer outra coisa. Não tá aparecendo missão. Hum... O que é que a gente pode estar fazendo, cara? Sinceramente, eu não sei o que a gente pode estar fazendo. Vamos dar umas voltas de avião, cara? Passar por cima do... Por cima da cidade? Deixa eu ver aqui. Aí, apareceu outra missão. Apareceu outra missão. Então vamos fazer essa aí. Ah, olha isso, cara. Meu Deus, como? O cara bota uma missão em um lugar desse, cara. Tá vendo? A estrada é mais fácil do que... ...esse lugar, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara. Vamos ver no que dá. Vamos pegar a velocidade aqui. Que a gente fica mais rápido no céu. Não faz nenhum sentido. Não, faz sim. Vamos pegar aqui. Eu acho que a missão é logo aqui, nessa montanha aqui. Não foi na parte de trás, não. Vamos ver aonde que esse cara botou, quer ver? Vamos botar num local que... Eu não vou nem pegar a altura, cara. É uns lugarzinhos que, meu Deus, cara. Tem que ser... Tem que ser um mito no avião pra poder pousar certinho, velho. Eu sou um piloto radical. Um piloto radical aqui, ó. O cara acabou de me trollar, falou que era... Me chamou, cheguei lá e não tinha ninguém. Tá, a gente já tem o que a gente vai ter que fazer aqui. Vamos pegar por aqui. E vamos pegar aquela estrada ali pra poder pousar nela. Meu Deus, cara. Olha o que eu tô falando. Tem que pousar em estrada. Mas aí não é culpa minha, cara. É a missão. É a missão. Vou pousar aqui. Até que foi tranquilo, hein. Acho que eu vou deixar o avião aqui. Vai deixar aqui. Deixa aqui que a gente consegue ir lá em cima, cara. Por favor, né. Dá pra subir, né. Vamos subir aqui de lado. Porque eu não consigo subir reto ali, não. É por aqui. Acho que ele queria que a gente pousasse aqui em cima, né. Aí ele tá achando que é o quê? Vou pra esquerda. Aqui. Acho que é aqui, ó. Aqui. Aguarde. Pronto. 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 Mano, nem ferrando, cara. Dá pra pousar esse aviãozinho ali, cara. Cê é louco. É, mas tá pagando bem, né, cara. O negócio é que tá pagando bem. Vamos lá. Tá pagando bem. Creio que eu posso pousar aqui. Que é um emprego legal. Não é ilegal. Agora a gente vai pousar lá de novo. Naqueles lugarzinhos. Se for... Se não puder... Nossa, vai bater. Vai bater, vai bater. Sobe, 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 sobe. Uff. Que ideia de jirico. Que ideia de jirico. Vou botar... Fazer umas entregas nesse lugar, cara. Mas tá bom, cara. É um negócio é que tá pagando muito bem, cara. Cês tão vendo ali? Tipo, umas viagenzinhas que tá pagando... 23 mil. Cê é louco. Mas é cada lugarzinho que a gente tem que pousar também. Vou te contar. Como que dá pra ver, velho. Como que dá pra ver aqui... Dá pra ver a cidade aqui de cima. A gente curte. A gente pode ainda fazer alguma coisa errada com esse avião. Que eu tô ligado. Que eu tô ligado que a gente pode fazer. Mas... Eu vou esperar o pessoal ali começar... A digitar negócio de arma. Essas coisas. Aí eu vou começar a anunciar. Transporte de avião, tá ligado. Começar a levar os caras de avião. Bom, já tá chegando aqui. A gente já recuperou o dinheiro do avião. A gente ficou com 4 mil. Então a gente tá com 2 mil e 800 de lucro. Não, já tava com 4,500 na mão, né, velho. Não, tô com 4,500 na mão. A gente não pegou ainda... O... O lucro. A gente vai pegar agora. Agora a gente já pode... Desminuir a velocidade. Levanta um pouquinho o bico. Aí, mano. Agora sim. Mas se toda entrega fosse uma estradinha dessa aqui, a gente tava tranquilo. Mas ia ser pra uma aventura, né. Eu vou sentar o pé aqui, cara. Eu vou sentar o pé de avião, velho. Chegar lá na frente, ó. Ó, a gente pode subir. Pode descer. A gente pode subir. A gente pode descer. Fica no chão. Fica no chão que é melhor. Depois eu bato o bico desse troço daqui e explode tudo. Mas eu acho que pro roleplay ser legal, o avião deveria pousar só na pista, cara. Mas vocês viram ali que não é eu, cara. O negócio é a missão que tá mandando ir pra lá. Eu tenho que ir pra lá com o avião. Não tem como. E com outras coisas. Aí, a gente tá levando aqui o dinheiro. Me dá meus 23.300. Aí, cara. Agora a gente recupera o nosso dinheiro, hein. Já tá com uns 600 de lucro. Deixa eu ver aqui o que a gente pode estar fazendo. Vamos anunciar, cara. No anônimo. Só. Até rimou, cara. Faço frete de avião. Qualquer coisa manda localização. Aí, filho. Até rimou a propaganda. Vamos ver se tem a apareção da missão por enquanto. Como a missão é aleatória, né. Dá pra fazer uns vídeos massa pra você ver. Não é sempre no mesmo lugar. Deixa eu ver. Não tem missão ainda, cara. Bom, não apareceu missão, cara. Então, eu vou tentar ir lá na cidade ver o que dá pra fazer. Não sei o que aconteceu aí, mas o avião ainda é nosso, cara. A gente pode guardar aqui. Peguei ele por um tempo. Então, enquanto eu ficar no servidor, o avião é meu. Deixa eu guardar daqui. Possuídos. Tranquilo. Deixei minha moto ali, ó. Vamos montar nela. Onde que a gente pode ir agora, hein? O que que tem de diferente aqui pra mostrar pra vocês? O que que tem de diferente? A gente pode comprar arma, hein? Podemos comprar uma arma, cara. O que que a gente vai fazer com essa arma, hein? O que que a gente vai fazer com essa arma, eu não sei. Isso que é o problema. Eita porra! Tá caí. Foda isso, cara. A gente não pode comprar arma, cara. A gente tem que juntar o dinheiro pra comprar uma moto melhor, velho. Este é o problema. Tá dando dinheiro aí se é avião. Aí é foda. E eu não sei o que eu posso fazer, cara. Como eu tô gravando sequência, ainda não consigo me comunicar com vocês lá no Instagram, cara. Me adiciono no Instagram, que aí eu vou fazer umas perguntas pra vocês, tranquilo? Olha, apareceu a missão do avião, hein? De novo ali em cima, cara. Eu não vou fazer essa missão, ó. Você é louco? De novo, no mesmo lugar, cara. Se fosse lugar diferente, eu teria ido. Mas é o mesmo lugar. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Na agência. Eu quero ver se eu deixei passado... Deixei passar e batido ali em algum emprego, tá ligado? Que eu não tenha mostrado aqui pra vocês. Abre o portão. Abre, abre. Abre. Vamos dizer assim que acabou meu turno aqui, cara. Agora eu já tô indo pra casa. Como ainda a gente também não tem casa. Isso que é tenso, hein? Tudo é caro, tudo é caro, velho. Meu Deus, por que tudo é caro? A casa é 100 mil. A moto é 70. 170 mil, mano. Tá, porra. O cara com a nossa fiorina aí, ó. Mesma cor, tá ligado? Vamos dar um enquadre ali, vamos dar um enquadre ali. Fazer uma brincadeira com esse cara aqui. Mas se ele tiver armado, fodeu pra nós, velho. Aí, mano. Aqui não pode fazer, aqui não pode fazer. Deixa quieto. Aqui é um lugar safe. Ah, advogado, caminhoneiro... E aí, mano? E aí, tio, tranquilão. E aí, mano? Tranquilão, velho? O que que tá dando dinheiro aí, velho? Tá ligado aí? Alguma coisa aí? E aí, mano? Tá ouvindo aí, velho? Não sei, meu irmão. Nem sei. Nem sei. Oi? Ah, pode crer, velho. Eu achei que você tava pegando emprego aí. Mas tá tranquilo, mas tá tranquilo, então. Ah, então, mano. O que tá dando dinheiro mesmo é piloto e... Entregador, velho. Entregador? Entregador de quê? Entregador de maconha, tio. Porra, mas aí não dá, né? Entregador de coca-cola e pizza, se pá. É, isso aí. Ah, pode crer, velho. Vou tá vendo aqui essa parada aí. Esse dá dinheiro mesmo. Advogado, caminhoneiro, entregador, mecânico, piloto, táxi, transportador de valores. Transportador de valores. Isso eu não fiz, hein? Tá aí um emprego que eu não fiz, cara. Transportador de valores. Eu fiz na primeira temporada. Na segunda eu não fiz ainda, eu acho, hein. Se eu fiz, eu vou fazer de novo. Vou clicar aqui. Vamos ver como é que faz essa coisa. Então é o seguinte, cara. Esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo. De vídeo de sexta, se eu não me engano, cara. Eu tô gravando tanto vídeo em sequência que eu nem sei. Bom, esse aqui é de sexta-feira, então... Eu vou deixar esse emprego pra mostrar pra vocês no sábado, beleza? Então deixa o like. Se for inscrito, se você não for inscrito, Inscreva-se. Então até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON